Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí sim, deixa eu ver, deixa eu sair do sol, deixa eu sair do sol. Seu Senhor, Deus vai rolar, nós seríamos conquistar com braços fortes, vem do seu, a liberdade, desafia o nosso peito a pátria morte, com a pátria amada, que a paz foi salve, a sensação de Deus vai no vir, a morte de esperança a terra desce, de sinta, lembra o seu amor, aí sim, deixa eu sair do sol, deixa eu sair do sol, deixa eu sair do sol, a liberdade, desafia o nosso peito a pátria morte,ning anillos heredas, ca. Pátria amada, dos rios e os solos antes, Pátria amada, Brasil.